Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX Galera, e hoje vou te mostrar como pagar seus boletos de consumo Utilizando os seus cartões de crédito do próprio Banco Itaú, tá bom? E melhor de tudo, que você vai utilizar o próprio aplicativo do Banco Itaú Então se você tem interesse nesse assunto e quer movimentar os seus cartões Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E não deixe de ativar as notificações para não perder as próximas novidades Na descrição desse vídeo vou deixar o link para abertura de várias contas Mais cartão de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta Vá aqui na descrição no final desse vídeo, ok? Vou deixar também para vocês o link do nosso grupo de WhatsApp Para você participar e interagir conosco Lá você pode tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais Cartão de crédito, aumento de limite e muito mais, tá bom? Lá tem várias pessoas e eu tenho certeza que uma delas Pode estar te ajudando a tirar suas dúvidas Bom galera, sem enrolação Primeiramente você vai logar no aplicativo do Banco Itaú, beleza? Em seguida você vai vir aqui galera, na opção pagar boletos, tá? Em seguida você vai digitar o código de barras ou fazer o scanner do boleto Em seguida o aplicativo já fez a leitura do boleto E aqui ele vai te perguntar de onde vai sair o valor para pagar o boleto, tá? Da conta corrente ou dos cartões de crédito Vocês podem ver aqui, na segunda opção Eu tenho três cartões de crédito disponível, tá? E aí vou marcar aqui a caixinha Em seguida eu vou vir na opção continuar E aqui ele te mostra todos os detalhes do boleto, tá pessoal? Em seguida tem um valor também disponível, né? Que é R$50,20 E mais aqui abaixo Você vai vir na opção continuar Enquanto isso já aproveita para deixar seu like nesse vídeo Se está gostando, tá pessoal? Pronto, e aqui nessa tela selecione um cartão de crédito E aqui vocês podem ver que eu tenho o cartão pão de açúcar, né? Com limite disponível Tenho também o cartão clique visa, né? Que está com limite negativo Porque eu utilizei o limite extra Tenho também disponível o cartão clique Mastercard, tá? Nesse exemplo vou utilizar o meu cartão de crédito do pão de açúcar E nessa próxima tela ele pede para você confirmar os dados, tá? Você vai conferir se está tudo certo, tá? Os valores, o nome da empresa A data E aqui abaixo, pessoal, né? Você vai pagar uma taxa No caso aqui eu estou pagando R$1,98 de juros Mas a taxa de IOF que é 0,33, tá pessoal? Então tem um jurosinho aqui básico, né? Como eu sempre falo Eu recomendo você pagar utilizando seu cartão de crédito De fato, se você tiver com algum mês apertado, ok? Aí sim vale a pena E outro detalhe Se o seu cartão de crédito pontuar Como é no caso do pão de açúcar Aí vale a pena você pagar os seus boletos, né? Para ficar girando o seu cartão E ganhar possíveis aumentos de limite no cartão E ainda você ganha os seus pontinhos aí Todo mês, tá? Beleza, galera O boleto é R$50,20 Somando aqui com a taxa de juros Vai dar R$52,51 Se você estiver de acordo Você vê na opção Confirmar pagamento E na próxima tela você vai inserir sua senha De seis dígitos A mesma utilizada em suas transações no caixa eletrônico Após digitar sua senha Você vai vir na opção Confirmar Aí você aguarda a leitura E a conclusão do pagamento E em seguida O pagamento realizado Valor R$52,51 Saiu do cartão de crédito, né? Com final R$90,41 Que foi no caso o cartão pão de açúcar, tá? E pronto, pessoal Fazendo isso Seu boleto está pago E aí você vai pagar esse valor Na próxima fatura do seu cartão de crédito, tá bom? E se você nunca utilizou Essa transação do Itaú Deixe aqui nos comentários Comente também se você já utilizou Se você já sabia dessa função Seu comentário é muito importante Para a nossa comunidade Qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo Valeu! Can't move on till I let go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho